Hoje vamos para um videozinho diferente aqui, tá? Umas configurações do emulador Que é fazer o root do emulador e as GLTools Muita gente não sabe o que é GLTools Muita gente tem o BestWeaker, faz o root direitinho Mas não tem conhecimento do GLTools também, gurizada Até mesmo amigos meus, pessoas, perguntei o que faz Se tem GLTools, como é que tá fazendo Ele fala que a acessibilidade não tá muito boa, que o capa tá passando Que tá, né? Tá meio ruim Então eu vou ensinar pra vocês hoje aqui o que nós vamos fazer Vamos precisar de três coisas, gurizada Três, o GLTools, o BestWeaker, que é esse aqui E vamos deixar todos os links na descrição, tá? Porque dependendo da versão do emulador As pessoas tão baixando o BestWeaker O BestWeaker ele tá dando como uma versão não é compatível Ou não é compatível com o computador Ou alguma coisa do tipo O que nós vamos fazer, gurizada? É esse aplicativo aqui, ó, que a gente vai precisar, tá? Que no caso é esse aqui Vai tá na descrição pra vocês baixar Caso vocês não tenham, né? Baixado O GLTools, que é pra fazer as GLs Deixar a sensibilidade topzinha Vou passar uma GL de iPhone pra vocês também E o Color Change, cara Caso vocês queiram deixar o jogo de vocês mais brilhoso Com um aspecto mais colorido Ou mais opaco Ou mais, né? Aí vai dar a escolha de vocês Eu vou ensinar vocês a usar tudo O que nós vamos fazer? Emulador aberto, tá? Nós vamos entrar aqui Aqui a gente pode fechar Vamos entrar aqui nesse aqui ForceQ BS, gurizada Vamos lá no ForceQ, tá? Pronto ForceQ BS O que nós vamos fazer agora? A gente vai aqui no... No Root, tá? A gente vai fazer o quê? Unlock, gurizada Unlock Clicamos no Unlock Vai carregar essa... Porcentagem aqui embaixo Aqui, ó Aí a gente faz o quê? Espera Espera até dar 100%, tá? E lembrando Tem que dar True Ó, tem que dar True Vou aumentar um pouquinho aqui pra vocês verem Ó Tem que dar True aqui, gurizada, ó Então pode dar False Se der False, tenta de novo Se der False de novo, tenta de novo Tem que dar True Já deu erro assim algumas vezes Mas É difícil, gurizada É difícil dar erro Deixa no... No Lock aqui Deu True Ó, Unlock True Perfeito O que nós vamos fazer agora? Mine Start OBS Vamos abrir o emulador de novo Vamos esperar agora o emulador se inicializar Aí depois que a gente abriu o emulador aqui Lembrando, isso daqui, ó Carrega conforme o PC de vocês, tá? O processador O processamento do PC de vocês Ó Abriu o emulador Bonitinho O que nós vamos fazer? A gente volta aqui OBS Tweaker Lembrando, vai estar na descrição, gurizada Vai em root Mais uma vez E clica no patch Clicou patch Ó, patch sucesso True Deu True Perfeito Agora a gente vai install SuperSul Pronto Vai daqui, ó Patch sucesso Ó SuperSul True Foi instalado Com sucesso Apareceu aqui na área de trabalho também, ó Como vocês estão vendo Eu tô arrastando aqui na esquerda Perfeito A gente vai aqui Clica no SuperSul Que foi instalado aqui no emulador A gente vai clicar em Expert Continuar Normal Agora vai instalar, tá? O SuperSul Isso demora um pouquinho Não é de imediato não Enquanto isso Vai fazendo a instalação Vamos lá Espera aqui instalar SuperSul No emulador de vocês Enquanto isso, gurizada Já deixa o likezão aí no vídeo Instalou Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo Qualquer dúvida Qualquer coisa, gurizada Que vocês precisar Vocês podem Deixar nos comentários Vocês podem falar Se tiver algum problema Se não conseguiram Qual o problema que deu Pra gente tentar Tá ajudando vocês Aí pronto A gente fecha Aí vamos Daqui, ó Vamos dar um Force Kill De novo Aí tem mais outra coisa Que eu tenho que falar Pra vocês também Assim que der Force Kill Ó A gente vem em Start BS Depois que abrir O emulador de vocês Eu peço que vocês Façam outra coisa também Pra sensibilidade Também ficar boa Gurizada Então espera abrir aqui Isso ajuda bastante, tá? Ajuda bastante mesmo Vocês entram aqui Com o emulador aberto Vão e Acho que é com Não, config não É Settings Aqui, ó A segunda opção Settings Vocês vão deixar No Asus ROG Phone Brasil E Claro BR Então deixem igual Tá aqui Asus ROG Phone Muda de Argentina Pra Brasil E automaticamente Já vai pra Claro BR Que vocês dão Aplica Só aplicar Ó Aplicou Ó Asus ROG Phone True Aplicou Beleza O que a gente vai fazer Agora Vamos pra GL GL Tools Mas como que a gente Vai instalar GL Tools Se eu não tenho O GL Tools Vocês vão aí No link da descrição E vão baixar Esse aplicativo aqui Ó GL Tools Esse aqui é o que vocês Vão precisar Gurizada É isso, tá? Vou deixar separadinho Aqui, ó Ó Esse aqui é o que vocês Vão precisar Agora A gente vem aqui No emulador Instalar APK Nessas três bolinhas Aqui em cima, ó Lá duplicativo Instalar APK Depois que vocês baixar Vocês vão lá Aonde vocês baixaram Certamente vai tá download O meu tá nesse computador Mas também tá na área De trabalho GL Tools Clico no GL Tools Uma vez Com o esquerdo Abrir O que vai acontecer? Ó GL Tools vai ser instalado Aqui no emulador De vocês Espera um pouquinho, né? Quem puder Tá deixando o like É nóis, gurizada Muito obrigado mesmo A todo mundo que cola Com nós nas lives Aí no canal Nos vídeos E aqui, ó GL Tools Instalado O que a gente vai fazer? A gente abre GL Tools A gente permite acesso Seleciona esses dois Coradinhos que não estão Selecionados Instala Depois que tu instalar Vai carregar isso aqui Também, tá? Aí tu permite o acesso Foi instalado, ó Foi permitida a permissão De super usuário Beleza Vai ficar a tela preta Tá, mas não aparece nada Pra mim O que que eu faço agora? Relaxa Vai sair a tela Vai aparecer o SuperSul GL Tools Perfeito Foi instalado O que que eu faço agora? Fecha o SuperSul Mais uma vez Volta a entrar no GL Tools Vai aparecer essa lista, gurizada O que que vocês fazem agora? Vocês vão vir até aqui Descer um pouquinho Descer um pouquinho Acha o Free Fire Procura o Free Fire Achou o Free Fire? Dá um clique com o esquerdo Perfeito O que que a gente vai fazer aqui? A gente vai marcar esse primeiro quadradinho Vamos marcar o segundo quadradinho Desce mais um pouquinho Vamos marcar Esse aqui, ó Optimize GLSL Shaders Shaders? Shaders? Não sei Não manja muito Opa Descemos mais um pouquinho Use Fake Marca Use CPU Marca Advance Não precisa Não precisa Ó Use a template, gurizada O que que vocês vão fazer aqui? Tem um monte de coisa GPU Melee Adreno Usa aqui, ó Melee G72 Clica aqui Vocês podem ver que aqui no Fake GL Render Vai aparecer, ó O Melee, tá? Ó Fake GL Vendor O que que é isso aqui agora? Extensions Version Vendor É aqui, ó Eu vou deixar também na descrição Esse bloco de notas pra vocês, gurizada Pra vocês tá baixando Beleza? Ó O que que a gente vai fazer aqui agora? A gente clica no emulador A gente clicou aonde? Template já foi GL Vendor Vamos aqui No bloco de notas Onde é que tá a GL Vendor? Tá aqui, ó Gurizada Apple Inse A gente copia Clica no emulador Apaga o que tem aqui E cola aqui Dá um ok Perfeito Essa parte tá feita Fake GL Version A gente vai fazer a mesma coisa A versão das GL Ó A gente exclui tudo o que tem aqui Clica no bloco de notas Fake GL Version Open GL 3.0 Metal Ctrl C Vem aqui Ctrl V Perfeito Agora vamos nas extensão Ó Temos 3 extensões aqui Ó 3 A gente apaga Vem aqui no bloco de notas de novo Ó Extensions Olha quantas a gente tem aqui A gente tinha só 3 Certo? Olha quantas a gente tem agora Muitas Então presta muita atenção Gurizada Dá um ok Presta muita atenção nisso aqui Tá? Vê se vai ficar certinho Qualquer coisa Ó Fake GL Vendor Tá certinho? Ó GL Vendor Cadê a GL Vendor? É Apple Inse Vamos ver se tá certo Tá certo Open no version Tá ali o open no version também Pronto Perfeito Tá certinho? É isso Vamos fazer o que agora? Esses quadradinhos aqui Não precisa tá? Não tem porque vocês mexer Feito isso Vocês fecha Fecha aqui Aí vocês vão O que a gente vai fazer? Vamos dar um Force Kill Dar um Force Kill Aqui vai ficar a bolinha vermelha Ficou as duas vermelhinhas Perfeito Fechou de vez o emulador Agora vamos dar um Start BS Vamos lá conferir E ver se ficou tudo certinho Gurizada Pra não dar erro depois Não ter problema Tá? Aqui nesse vídeo A gente vai tá ensinando Só como fazer Root E as GLs Que muita gente não conhece Gurizada As GLs Ou não sabe as GLs certas Ou uma GL boa Então essa aqui é as GLs De iPhone Ó Certinho Primeiro e segundo certo Optimize certo Marcadinho Fake CPU GPU Tá certinho Extensão OpenGL MN72 Apple Perfeito Tanto assim de vocês Vocês dão essa conferida aqui Tá certinho? Tá bonitinho? Tá como você deixou? Tá pronto Gurizada Aqui a gente fez o Root A gente Permitiu o acesso do SuperSul A gente organizou E colocou as GLs Aí depois É só vocês Entrar no jogo E otimizar a sensibilidade De vocês Color Change O que que é Color Change? Color Change Vocês vão vir aqui Instalar a PK Color Change E vão dar um abrir Ó Color Change Vai aparecer aqui Mas o que que é Color Change? Foi instalado com sucesso Para de trabalho Perfeito O que que é Color Change? Sabe quando tu vai olhar A live de algum youtuber E o jogo dele Tá muito brilhoso Não tá que nem um teu Meio opaco Com uma cor Meia Sem vida É isso gurizada Olha aqui Vocês tão vendo né Que a cor tá assim Se eu usar Certo Vocês vão ter que colocar No custom 1 Desculpa Acabei esquecendo Antes de aparecer isso aqui Vai aparecer uma lista aqui embaixo Aí vocês vão no custom 1 Quer ver? Vamos fechar aqui Clicamos no Color Change Ó Custom 1 Custom 1 Clica no custom 1 Vocês tão vendo Se eu mexer isso aqui Olha a cor Como é que vai ficando Olha a cor Aqui automaticamente O jogo fica brilhoso Pra cá o jogo fica opaco Vocês tão vendo? Então eu Eu uso no 100 1,00 Na verdade né Já tá uma boa Ou 1.10 Já tá perfeito pra mim Eu botar mais pra cá Já é ruim Já não gosto tanto Porque é muito brilho Mas vai do gosto De cada um Mano eu jogo em 60fps Mas tem como deixar No 90fps E também em 60fps 30fps Como vocês quiserem Cruzada Vamos lá Ativa essa taxa De alto fps Aqui tá Não tem necessidade Não tem necessidade É só pra deixar o jogo Mais bonito E mais pesado A princípio Aí depois que vocês Fizer isso Cruzada Vocês entram No emulador Tá Eu esqueci de mostrar Uma coisa pra vocês Vocês vêm nas configurações Vocês vêm em guine Aqui na CPU Aqui na CPU GPU Vocês baixem um pouquinho Mostrar FPS Durante o jogo Ativar Taxas de FPS Durante o jogo Eu vou botar 60fps No meu computador Eu não boto 90fps Eu posso até colocar 90fps Mas vai acabar Puxando muito Do processador E como eu tô sem A placa de vídeo Na verdade eu tenho A placa de vídeo Mas não é a placa de vídeo Dedicada Ou que é compatível Com o meu emulador Então não compensa Eu deixo 60fps Se você tiver A placa de vídeo Pode botar aqui 90fps Que vai funcionar também Aí vocês vão jogar 90fps Eu não deixo Porque senão vai Usar muito O meu computador Perfeito Deixei ali 60fps Tá Certinho 240 240 Só que Aqui é que tá Gurizada Aqui é que tá Agora a gente vai mudar A sensibilidade do jogo Perfeito Ó Aqui E a gente vai mudar A sensibilidade do jogo Depois E vai ficar aqui 320 Por quê? Porque a gente vai mudar A sensibilidade daqui também Mas como que a gente vai mudar A sensibilidade aqui O que que é isso? É o que a gente vai ver agora Seguinte O que a gente vai fazer? A gente vai entrar no jogo Tá? O que nós vamos mudar agora? Eu vou mostrar pra vocês O que que nós vamos mudar E o que a gente vai ter que fazer Vocês tão vendo Que tá aparecendo aqui Meu FPS 60 Cravadinho Aí ó Tem um monte de coisa aberta Todas as minhas coisas Aqui embaixo Estão abertas E o meu computador Tá chegando A 60fps Então é o seguinte A gente vai entrar aqui Ó Cravadinho 60fps Ele vai a mais Só que eu jogo No 60fps E a gente vai mudar agora Gurizada Aqui ó Sensibilidade Eu vou passar Toda a minha sensibilidade Pra vocês Tá? A minha Aqui eu jogo Aqui eu uso Começando pela sensibilidade Do jogo Zero 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 Pode deixar até 5 Dependendo aqui Mas eu deixo tudo zero Sensibilidade AWM Zero E aqui eu boto 25 Perfeito? A gente vai no controles Apenas mirar Ativa essa Essa opção aqui O efeito visual A última aqui Pra não ficar com aquele negócio Atrapalhando vocês Na hora que vocês pegarem o gás E entre em root personalizado Aqui a gente vai mostrar também Tá? Mas antes disso Eu quero mostrar pra vocês Como que vocês colocam A sensibilidade do emulador É nesse aplicativo aqui ó Ó BSTweaker Tá? Mas esse BSTweaker Não é só pra fazer root Mudar em alto fps Colocar a sensibilidade Sim Como é que a gente vai mudar então? Assim ó Vocês vêm aqui Force Q Vocês vão fechar o emulador de vocês Que não dá pra trocar a DPI do emulador Com o emulador aberto Vai ficar vermelho Beleza Configurações Olha aqui onde é que tá a DPI O que vocês vão fazer? DPI 1000 Vão aplicar essa DPI aqui Lembrando Eu tô passando a minha DPI A minha configuração E a minha sensibilidade Vamos ver aqui ó Na área de pesquisa Vamos pesquisar mouse Apareceu o mouse? Beleza A gente clica aqui no mouse Lembrando O meu mouse também Não é um mouse De Mouse de pro play É um mouse gamer De entrada Onde tem uns cliques De regulagem de DPI Eu não tenho aplicativo Vocês podem estar vendo aqui ó Eu não tenho aplicativo de mouse Tem nada Meu mouse é um mousezinho de entrada É gamerzinho Mas tem mouse É de entrada A gente vem aqui Clica em opções adicionais do mouse Vai abrir outra aba A gente vem em ponteiro Não opções do ponteiro A gente deixa aqui no meio Grisado Aqui no meio E isso aqui ó A gente ativa Esse quadradinho A gente ativa tá Deixa ativado Esse quadradinho aqui Aí tu aplica Dá um ok E pronto Essa parte do mouse tá pronto A parte da DPI tá pronto Configuração de DPI Depois que tu mudou aqui Aplicou Ó Mew de DPI True Pay My Start BS Emulador vai abrir de novo Mas agora já vai abrir Com a DPI 1000 E a DPI do meu mouse Grisada Lembrando É 1200 1200 DPI no meu mouse Por isso que eu deixo tudo zero A acessibilidade do jogo Por ser 1200 Não consigo regular Minha DPI pra 1000 Ou Pra 900 Ou pra 800 A do mouse Eu uso 1200 Por isso que Eu deixo tudo zero Vamos abrir o emulador de novo Aqui o Free Fire A gente abre Bonitinho E vamos pro jogo Esperar agora o jogo Inicializar Pra gente poder tá Mostrando pra vocês agora O que a gente faz no jogo E a sensibilidade do emulador Vamos lá Enquanto o jogo vai inicializando Grisada já deixa o like no vídeo Já se inscreve no canal Se não for inscrito Já fortalece muito aí o like Mano Quanto mais like você deixar O YouTube entende Que o vídeo tá sendo bom E ele vai recomendar Pra outras pessoas também Que as pessoas possam assistir o vídeo E assim conseguir Uma sensibilidade boa Espero ajudar muita pessoa Também com esse vídeo aqui Mano Porque eu vejo muita pessoa reclamar Por que eu não tô com a sense Que sense tu usa Por que cara Tu dá muito capa Eu uso a mesma sense que tu Mas não dá Eu vou mostrar pra vocês O que que eu coloco aqui Hood personalizado Vocês vão vir aqui embaixo Tá vendo esse teclado aqui Vão vir aqui embaixo O que que nós vamos fazer A gente vai Mexer aqui A gente vem aqui Onde tá esse F1 E dá um clique com o direito Dá um clique com o direito Abre essa tela aqui Eu vou fazer o que Eu uso meu suspender no E Suspender é aquilo Que fica suspendendo Pra zerar tua sensibilidade Padrão Tá E esse aqui É a parada de partida É onde tu libera a seta Eu uso no F1 O E no suspender E aqui Sensibilidade do mouse Eu uso 0,3 Se 0,3 for muito rápido Pra vocês Vocês botam 0,2 Se for muito baixo Pra vocês 0,25 Ou 0,26 0,24 Sabe Vocês podem usar sim Se ficar muito baixo No 2 Aumenta Se ficar muito alto No 3 Diminui Aí bota o número quebrado Tá Eu uso 0,3 O ajuste também É muito importante Na hora de 360 Virar pros lados Mano Eu uso 10 Tá Eu uso ajuste 10 E sensibilidade Y Que é a hora de puxar o capa Eu uso na 3 Essa é a minha sensibilidade Tá 0,3 Ajuste 10 Sense Y 3 1200 de DPI No mouse E agora vamos pro Rude O Rude O grisado Uma coisa que eu falo pra vocês Ó Sempre Vai mexer aqui Pense em fazer Fecha aqui E já salva Aqui embaixo aqui ó Salva ó Mudança salva Aí pode fechar Sem modificar O Rude O que que eu digo pra vocês Não muda Deixa padrãozinho Como tá aqui Tá Padrãozinho Por quê? Por causa que mano Quanto mais tu mexe Mais buga Então é mais fácil Deixar no padrão A única coisa que eu peço Pra vocês fazer É puxar O analógico aqui pra cima Puxar pra cá ó Aqui do ladinho O resto Pode deixar padrão A única coisa que eu faço É aqui ó Tirar A visibilidade Só Aqui eu deixo normal Tá Eu preciso saber A hora que eu posso ativar E o resto Invisível Grisado Invisível Tudo Tudo invisível Perfeito Tá Mas e agora Eu pego esse botão Aqui também E aumento Eu gosto de ver os botões Aqui do De gelo Bem visíveis E de Hit também Então Seguinte Agora a gente vai Ajustar Esse Como a gente bota o analógico Lá pra cima Esse aqui do analógico Vai lá pra cima também Tem pessoas que botam Desse tamanhinho assim Bem no meio aqui Lzinho mesmo Já disse que Que buga menos Mas eu uso assim Eu uso do mesmo tamanho Porque o meu teclado Às vezes é meio doido Aí ele fica Eu aperto Pra ir pra esquerda Ele vai pra direita Quando fica muito pequenininho Sabe Aqui ó Esse botão aqui Vocês vão ter uma mira mais precisa Se vocês botarem no meio E ele vai subir um capo Um pouquinho mais automático Não precisa puxar muito Se botar mais pra cima Eu coloco Esse aqui Um pouco mais pra cima aqui ó Mais pra perto da linha Pra cá ó Se colocar pra cá Ele vai ter uma precisão maior Se colocar pra cá Uma precisão menor Mas se colocar mais pra cá Pode ver ó O analógico tá aqui E o parado de partida Tá aqui Conforme vocês forem se mexer Vai bugar muito esse analógico Esse analógico vai vir pra cá ó Pro meio da tela E vai bugar muito Então deixa mais pra cá Mais longe Do analógico E vocês puxam mais pra perto Aqui um pouquinho mais pra cima Do normal Sabe E deixa assim Deixa um posicionamento legal Vamos ver aqui então ó Esse posicionamento aqui Tá bacana Tá legal Pode deixar assim Pode copiar daqui Como é que eu vou saber Esparta Onde tu deixou Eu vou clicar com o direito E vocês copiem isso aqui Depois que a gente movimentou No HUD é o analógico Botamos o tamanho do analógico A parte do mapeamento Aqui não tá Igual o que eu uso Eu vou modificar depois Mas o vídeo hoje É ensinando vocês Então não tenho porque eu mudar Pro meu mapeamento Cada um coloca o mapeamento Do jeito que achar melhor Do jeito que se adapte O botão que se adapte Eu mesmo boto aqui ó O gelo eu boto no Q Mas tem gente que usa gelo No 5 No 4 Entende? Gelo no G Gelo no botão direito Do mouse Então vai de cada um Entenderam? Então espero que essa sensibilidade Ajude vocês Não E tipo assim ó Evite um pouco de bugar Ou evite muito Talvez até para de bugar O analógico de vocês Porque me ajudou muito Essa sensibilidade Existem algumas alterações Sim Eu botei o gelo ali no Q Então gurizada O vídeo fica por aqui tá Espero ter ajudado Já deixa o likezão no vídeo Já se inscreve no canal Espero muito que Que essa sensibilidade Configurações Melhorem muito A jogabilidade de vocês O capa de vocês Suba melhor O gelo de vocês Saiu mais rápido E só bora Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Compartilhar o vídeo E bora que bora Gurizada Tchau